Então, item 11, processos 48.500, 33.88, 2011.57 e 34.28, 2012.41. Resultado da audiência pública número 83 de 2012, instaurada com vista de colher subsítios para o aprimoramento das propostas referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Leste Paulista de Energia, a vigorar retorativamente a 3 de fevereiro de 2012, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor Lator, doutor Julião Coelho. Senhores, eu parto do item 4, do parágrafo 4 do voto, reposicionamento econômico é de menos 2,20%, com efeito tarifário médio de menos 1,25%. Então, segue o quadro com os itens de custo, abaixo do parágrafo 5º, e a parcela A teve uma variação negativa de menos 2,67%, vale destacar aqui a redução de compra de energia, menos 3,80%, somada a redução também dos encargos em menos 1,15%, compensaram o aumento do custo da transmissão de 2,28%, chegando então ao menos 2,67% de variação na parcela A. A parcela B também variou negativamente, menos 0,96%, soma de A e B, menos 3,63%, com subsídios alocados na tarifa econômica, chega-se ao reposicionamento econômico de menos 2,20%. Componente financeiro de 2,28%, positivo, chegava-se então ao reposicionamento com financeiros de 0,08%, mas com a retirada dos financeiros de R&T anterior, alcança-se o efeito médio de menos 1,25%. Efeito-se distribuído entre os grupos de consumo na forma do quadro abaixo. Quanto aos componentes X, produtividade e X, trajetória de custos operacionais, produtividade alcançou 0,81% e trajetória de custos operacionais alcançou 2%. Na sequência é a parcela B. Não houve também ajuste do XEL, os investimentos que a concessionária se propôs a fazer no segundo ciclo foram realizados. Custos de administração, operacionais e manutenção estão descritos aí na tabela que segue. Como mencionado, o X, trajetória, alcança o valor de 2%. No item 16, eu destaco que houve diminuição da taxa de depreciação de 4,24% do valor do segundo ciclo para 3,79%. Parcela A, eu vou aqui para o item 20, em que tem a representatividade dos diversos contratos que compõem o portfólio da distribuidora. Representatividade maior para os contratos bilaterais, com 57,1%, Itaipu 24,4%, Proinfa 2,5% e geração própria 15,9%. No quadro acima da figura, tem a indicação dos montantes e dos valores em reais e a comparação 11, reajuste de 2011, revisão de 2012. O que se percebe é que houve uma variação negativa, sobretudo de geração própria, cujo montante também aumentou, saiu de 11,8% para 15,9%. Vale destacar a redução, então, dos contratos bilaterais, devido à diminuição do montante de energia contratado médio da SESP, o aumento do montante associado às cotas de Itaipu e o aumento da geração própria. Observa-se ainda que, no cálculo de energia requerida, já estão consideradas as perdas regulatórias. E aí, na sequência do item 24, os valores propostos de perdas técnicas e não técnicas, não há aqui trajetória e valor é fixo. Questão das perdas nas DITs de uso compartilhado é o tema que já foi tratado nos casos anteriores. Encargos, receitas, eu vou passar direto aqui para o pleito de componente financeiro, também já deliberamos. Vou passar, então, para o item 36, limite de DECFEC. E aí estão os valores propostos para o período 2013 a 2016, para os três conjuntos de unidades consumidoras aí identificados, Caconde, Casa Branca e São José. Na sequência do item 37, o quadro que ilustra a trajetória de limites de DECFEC. Relativamente ao período 2013 a 2016, a proposta é uma redução média geométrica anual de 4,96% no DEC e 6,25% no DECFEC. Disposto com base nos autos dos processos em tela, voto por homologar a terceira revisão tarifária periódica da Leste Paulista, vigorá retroativamente a partir de 3 de fevereiro de 2012, que conduzirá ao reposicionamento econômico de menos 2,20%, com efeito tarifário médio de menos 1,25% para os consumidores. E fixar os limites dos indicadores de continuidade DECFEC da CPFL Leste Paulista para os anos de 2013 a 2016. É o voto. Ok, discussão. O pessoal me frustrou aqui com relação ao CONICA, mas tratamos depois, né? O CONICA, Tormel, eu deixei para a agenda regulatória. Ah, desculpa, é a agenda regulatória. Mas vamos tratar assim, tem lá um... Na verdade não tem nenhum tratamento muito extenso, acho que todos já sabemos qual é o problema, e temos acho que uma convergência, então estou só endereçando lá na agenda regulatória. Não, está certo. É lá o lugar melhor mesmo. Está certo. Ok, em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu homologar a terceira revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Forças do Leste Paulista, se vigorará retroativamente a 3 de fevereiro de 2012, quando zerar o reposicionamento econômico de menos 2,2, o efeito tarifário médio se precisa para os consumidores cativos de menos 1,25%, e fixar os limites de continuidade DEC-FEC da empresa para os anos 2013 e 2016. Obrigado.